Eu acho que uma vez estava no Dentista e estava a ler aquelas revistas de cor-de-rosa do que se lêem no Dentista E vi uma notícia que um membro da nossa aristocracia, portanto nós vivemos numa república desde 1910 Mas estas pessoas ainda aparecem nessas revistas, queria ser bombeiro E eu acho que isso foi a primeira ideia, achei que era engraçado contar a história de um príncipe bombeiro E portanto a ideia principal do filme foi contar, é uma história de amor entre um príncipe que quer ser bombeiro e que se apaixona por um colega no quartel E eu acho que é isso que é a espinha dorsal do filme Portanto depois o filme trata de outros temas atuais como o aquecimento global, os incêndios que são um flagelo cada verão em Portugal e no mundo Estas questões também, o que me intriga quando leio essas revistas, essas revistas cor-de-rosa É porque é que as pessoas se mostram, é este desejo de mostrar aos outros como vivem, abrir as casas E o filme acho que também esta questão da identidade é importante, é como é que nós queremos mostrar aos outros Como é que os outros nos veem, como é que nós somos realmente E isso é outra das questões que atravessa o filme e que o jovem príncipe irá descobrir E sair de uma espécie de educação formal e rígida e até conservadora Para encontrar outro mundo onde vai encontrar uma liberdade É um género um bocadinho inventado, porque fantasia musical eu não sei se existe como género Eu primeiro queria-lhe chamar uma comédia musical, o género chama-se comédia musical E o filme tem música, tem dança, portanto também há muitos dos códigos do cinema musical que eu usei E usámos para escrever o filme, porque o que me interessava também ao usar determinadas músicas É que elas contassem também a história As músicas não estão só como entretenimento ou como pausa Mas contribuem para uma emoção e para fazer avançar a história Porque além disso o filme conta uma história muito longa Desde 2011 até 2069, não conta por esta ordem Mas num curto espaço de tempo, numa hora e sete minutos Portanto, era preciso ser preciso E a fantasia musical foi uma formulação que me veio durante a montagem Quando eu estava a montar com Mariana Gaivão o filme E eu gostava de lhe chamar qualquer coisa Uma comédia musical, uma comédia Mas achei que fantasia porque o filme é uma espécie de conto de fadas É uma história de reis, de príncipes e princesas Depois não há bem uma princesa, mas vivemos em 2021 Portanto, já não há essa questão do género da princesa já não se põe do príncipe Portanto, é mais... é uma história de amor Para mim, foi também uma primeira experiência a trabalhar enquanto ator Portanto, ainda estou... ainda estou a... Primeiro a vivenciar muito aquilo que aconteceu e o resultado final Como é que foi para mim? Foi... foi também uma questão de confiar E saber também que estava em boas mãos Acho que, sei lá, a maior parte dos trabalhos Enquanto artista, enquanto intérprete Tem muito a ver com o quanto estamos dispostos a dar de nós E também o quanto estamos dispostos a confiar em quem está a dirigir E nesse sentido fui muito feliz E não tenho mesmo nada a acrescentar a não ser agradecer ao Mauro e ao João Pedro Foi um bocadinho de louco Foi uma experiência super rápida, quase imersiva Foi... como tivemos muito tempo de pré-produção Depois pareceu tudo super rápido e super mágico Porque parecia que não havia uma pedra no sapato enquanto se estava a fazer Apenas tudo fluía tão naturalmente E acho que estávamos a trabalhar como um só, todos E essa sensação sentia-se no ar e ajudava a que tudo fosse mais fácil, mais simples Que... não sei, as coisas apenas aconteciam e nem era preciso pensar muito sobre elas Portanto, estávamos super bem entregues Todos uns aos outros e é toda a equipa Então foi... foi trabalhoso, mas sentiu-se fácil Não... não gostou a sair Foi... Foi mágico Para já Foi a primeira vez que vimos o filme Porque até lá o João Pedro não nos deixou ver absolutamente nada E ainda bem Então... Vira um bocadinho da coreografia Porque nós fizemos birra Nós fizemos birra É dizer que queríamos ver Mas foi a ferros quase Não, mas foi uma experiência mágica Porque o festival em si Eu pelo menos sempre ouvi falar do Festival de Cannes E o João Pedro disse Vocês vão ver quando chegar a estreia E de repente é tipo Olha, vamos a Cannes Ok E de repente vamos a Cannes E o que é que é isto de estar lá E... é um festival tão grande Não sei, foi... Foi mágico Foi mesmo mágico Porque... O filme foi super bem recebido E... não sei, não sei Acho que foi uma experiência assim Avasaladora Foi completamente a sobrevante A reação das pessoas O amor nas ruas Às vezes estávamos a passear Só às vezes a ir para algum lado E paravam-nos na rua Para nos dar os parabéns A dizer que tinham gostado muito do filme O filme teve algumas sessões, não é? Durante o tempo que lá tivemos Houve, por aí, duas ou três Durante o tempo que lá tivemos Teve quatro sessões Nós fomos... Eu fui a duas Vocês só foram à primeira E... Mas depois teve mais duas sessões Foi muito... É um bocadinho como... O Fogo Fato Eu acho que o título também descreve um bocadinho Fogo Fato é uma coisa que é assim É... acontece E é uma espécie de explosão E foi um bocadinho assim Foi uma... Eu acho que... E até depois lemos as críticas das... A reação do público foi, sei lá Explosiva As pessoas não pararam de rir do princípio ao fim Eu até fiquei surpreendida Não estava a perceber Foi um bocadinho... Irreal Foi... É uma espécie de viver uma fantasia Também era a primeira vez Que eu estava a mostrar o filme A um público generalizado É um público do festival Que é um público, de alguma forma Um bocadinho diferente Mas... Parecia... Foi tão genuína a reação Que... Foi um momento libertador É como... Não sei... Se calhar as pessoas tinham visto Não sei quantos filmes E a maior parte dos filmes agora Do que se chama Os filmes mais... De arte e ensaios Filmes que passam em canto São de sérios E o filme Não se leva muito a sério Apesar de tratar de coisas sérias Por isso... Eu acho que as pessoas Era como se estivessem à espera Foram surpreendidas Mas aquilo de repente Fez todo o sentido Naquele momento Houve uma explosão Foi mesmo impressionante A expectativa Estou mesmo curioso Pronto... Tenho um age limit Maiores de 16 anos Mas ainda agora Quando estivemos no Queer Na sexta-feira passada As reações foram muito boas Claro que é dentro do contexto Do próprio festival Mas ainda assim O filme vir parar a Lisboa E ter sido recebido como foi Acho que... Se calhar é indicador De como vai ser Mas... Eu sinto... Sinto que vai ser positivo Tem sido positivo até agora Acho que... Sim, acho que sempre que O filme é apresentado A um novo público Há sempre assim Uma sensação de medo De como é que Aquele público Vai encarar as recepções Até porque... Lá está Enquanto estava fora Era também um contexto Quase de bolha Não... Agora é Lisboa É... Acaba por ser um bocadinho Mais aterrador Porque já são as pessoas Que nós conhecemos Que nos rodeiam Já é... Acaba por ter esse... Acabamos por ter essa timidez De... É um público Que nos conhece Então... Acaba por ser Ao mesmo tempo Mais... Uma ânsia maior Porque... Não sei como explicar isto Estou... Estou a perder o raciocínio À medida que vou falar Não, mas é isso É uma ânsia maior Mas eu não... Mas tu não achas Que ao mesmo tempo Também é bom Poderes partilhar Ou poderem partilhar O filme com pessoas Que precisamente Por vos conhecerem Era aí que eu queria Estar a mostrar Mas não sabia Essa... Porque realmente o filme Fazer o filme foi Como era... Acho que foi o Mauro Que estava a dizer Foi mesmo... Foi muito divertido E houve um grande prazer Em fazer o filme Apesar de ter sido Muito trabalhoso E um filme fazer sempre Um filme é sempre Dá imenso trabalho Mas foi... Eu acho que tem a ver Também com termos Estados todos Fechados em casa O filme Com o Covid Também tem a ver com isso Embora não Acho que o filme também As características do filme Por ser uma comédia Foi mesmo divertido Eu pelo menos senti E nós sentávamos A divertir E eu tive a experiência O filme estreou em França Na semana passada Portanto Na quarta-feira passada E as reações Estão a ser ótimas Portanto Eu só tenho Eu tenho sempre expectativas Eu acho que vai correr tudo bem Para mim Porque só faz sentido correr bem Eu acredito no que faço Portanto Portanto Eu sempre Eu sempre trabalhei À beira do abismo E portanto Eu sempre fiz os filmes Que queria fazer Como queria fazer Portanto Com todas as dificuldades Que tenho Porque não é fácil Fazer filmes E não só em Portugal É difícil fazer filmes E há sempre Contingências E é preciso trabalhar À volta das contingências Mas essas contingências Também fazem que Fazem pensar Como é a melhor maneira Para Com as limitações Que nós temos sempre E os filmes Por exemplo Agora Este filme Tinha um orçamento baixo Mas só pôde ser feito Porque havia uma Coprodução internacional Senão não era possível Fazê-lo E os filmes Todos os filmes Agora feitos em Portugal Não é possível fazer Praticamente filmes Com uma certa ambição Sem ir buscar dinheiro Lá fora O que é Não é fácil E mesmo cá Não é fácil Ainda Não é fácil Encontrar dinheiro Só que Portugal Não se pode ir buscar A muitos lugares E se Por exemplo O dinheiro que é dado O financiamento do ICA Que é a base É o mesmo Desde que eu comecei A fazer filmes Portanto E nós não vivemos Não vivemos Propriamente No mesmo mundo Eu acho que o filme Fala exatamente disso No futuro Vamos ter um Presidente negro E moço humano De alguma maneira E mostra Seria uma evolução No contexto Nacional Mas pronto Mas claro que o filme Está sempre a jogar Na ironia Porque é uma comédia Agora o futuro Eu sou sempre Eu sou Um otimista Pessimista Por natureza Portanto Eu quero sempre Seguir em frente E quero E me imagino Que estes senhores também Eu sou um cético Esperançoso Portanto Acho que sim Acho que sim Eu acho que também Me encaixo mais No otimista Pessimista Espero melhor Preparando-me Para o pior Sem pensar Demasiado nisso Porque é aterrador Pensar Se há esperança Para o futuro Se há futuro Se não há futuro É complexo Portanto Mais vale deixá-lo lá E ir andando Para lá Do que fazer Já muitas previsões Ou esperanças O que é certo É que E agora estamos a falar No futuro No futuro Do mundo Não é só No nosso futuro Nós temos que mudar A maneira de viver Este planeta De maneira a que Este planeta Continue a existir Isso é uma coisa Que nos estão a dizer Já há muito tempo Por isso O problema é que As voltadas políticas Não são exatamente Há muitas coisas em jogo Mesmo até a maneira Como fomos condicionados A viver Não é assim tão fácil Tomar decisões diferentes Ou poder até Viver a vida De forma diferente Porque Não foi assim Que fomos condicionados Não é assim Que nos é permitido Não temos assim Tantas opções Lá está Não depende Do Não depende Do homenzinho Depende De uma coisa Mais Macro Sim São decisões Completas Importantes Que alternam O paradigma De uma sociedade Em termos muito profundos E Lá está Deveríamos estar A caminhar Para aí Mas Tenta-se hoje em dia Resolver questões Mais imediatas E não pensar realmente Na longevidade Quando se está A tomar decisões políticas Principalmente Portanto Eventualmente Quando já houver Pouco tempo É que elas vão ser tomadas Porque lá está Imediatismo E resultados imediatos Porque é isso que vende É isso que faz campanha É isso que É a ordem do dia Pronto Obrigado 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 Obrigado